Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, dá um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenho certeza que esse canal vai te trazer dicas importantes de produtos que vão te interessar, lojas confiáveis, alterações na lei e fretes que podem te ajudar, tanto na importação como de repente no mercado nacional. Já vai lá, se inscreve, ativa o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre 1, 2, 3 enganados. Por incrível que pareça, está tão claro, já vimos até reportagem na televisão falando sobre 1, 2, 3 enganados e ainda tem gente que acredita, tem gente que entra aqui no canal e ainda tenta defender. Pois vamos bater um papo e vamos ficar sabendo um pouco mais sobre essa história de 1, 2, 3 enganados. Espero que você não seja a próxima vítima. Se liga no vídeo e... Vem comigo! Bom, vamos lá pessoal, vale lembrar que todos os domingos às 19 horas tem live aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreve aí, ative o sininho e marca aí na sua agenda 19 horas live no canal Domingos. Então, domingo 19 horas cola aí para ter as suas perguntas respondidas. Pessoal, é o seguinte, 1, 2, 3 enganados. Aquele site lá que já está famosão, mas famosão pelo número de entregas que não faz. Isso mesmo. Deveria de ser famoso pelo preço, que é pela metade. Só por aí já fica estranho. Se você for pensar bem, desde que você era pequeno a sua mãe falava assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia, o ditadinho já dizia. Então assim, vamos lá, quando o mercado tem um preço e aí uma empresa chega e começa a vender abaixo desse preço, já tem alguma coisa errada. Aí uma reportagem foi lá, o Celso, o Russomano, foi lá, aí meteram uma nota nele lá, que a pessoa pagou, por exemplo, 1.400 no item e estava vendendo para a pessoa por 790. Aí já tem duas situações erradas. Primeira situação, comprou por mil e tralala e estava vendendo pela metade do preço. Aí você pergunta assim, tá, só se ele estiver querendo quebrar o mercado. Tipo assim, a Polícia Federal já tinha que estar de olho. A pergunta que fica é, a Polícia Federal está muito preocupada com a importação lá na fronteira, que ela não está enxergando esse 1, 2, 3 enganados aí? Que tipo assim, já deu muito barulho. Já tem centenas, quiçá milhares de pessoas esse 1, 2, 3 enganados aí. A segunda pergunta, isso aí já bateu na mão de juiz porque eles entraram na justiça para censurar quem fez vídeo no YouTube. Então, já bateu na mão da justiça. Será que ninguém teve a curiosidade de mandar investigar esse 1, 2, 3 enganados? Então, fica uma certa curiosidade. Segunda coisa, quando a nota que foi entregue para eles, a nota dizia o seguinte, que foi uma compra, que a compra foi feita no nome da pessoa, tipo assim, a compra foi feita como se fosse uma importação, no nome da empresa, só que como se a sede fosse o endereço da pessoa. E por lei não é assim que funciona. Tipo assim, está errado isso aí, já era mais um motivo para a Receita Federal já ter se envolvido. Então, a Receita Federal está vendo o que? Que ela ainda não enxergou 1, 2, 3 enganados. Por que até agora 1, 2, 3 enganados ainda está no ar, enganando as pessoas? Se você, por acaso, veio aqui olhar o vídeo, está vendo? Aí de vez em quando aparece uma pessoa lá, aqui tem umas pessoas que estão entrando nos vídeos e estão comentando. Ah, o meu foi entregue. Pessoal, o nome disso é boi de piranha. Como que funciona? O cara vende lá 10 mil itens. Para ele manter o negócio dele funcionando, ele entrega 200. Ele manda entregar 200. Ele compra 200 tomando prejuízo com o dinheiro desses 2 mil. Ele pega o dinheiro de 2 mil pessoas. 2 mil pessoas pagaram, vai, mil reais. Certo? E aí ele pega o dinheiro dessas 2 mil e compra 200 TVs. Essas 200 TVs vem aqui falar. Falar pela internet, falar nos canais que receberam. Com essas pessoas falando, ele consegue levar o golpe mais adiante. Aí ele vai vender mais 30 mil. Porque teve pessoas agora falando, tem pessoas entrando aqui no canal para falar que receberam. Então, assim, você que entra aqui para comentar, mais para frente, você vai ver que você ajudou a participar de um golpe. Sem saber ou, assim, inocente, mas, na verdade, isso é um golpe. O que eles estão fazendo é o seguinte. Eles vendem, entregam um número pequeno para um número pequeno de poucas pessoas e vendem para uma quantidade muito maior. Essa quantidade, essa quantidade de pessoas nunca vai receber. Então, assim, fica muito atento. Fica muito ligeiro se você estiver pensando em comprar dessa empresa. Porque, com certeza, você pode ser a próxima vítima. Já mudaram a sede, já mudaram o contrato social. Coisas que, assim, conforme denotou que tinha um certo problema, eles já olharam e, assim, Opa, peraí, isso aqui está dando um certo problema. E aí, ah, tá, então o contrato social era o valor de mil reais, o valor da empresa lá, tipo, com capital social. Agora já passou para 500 mil, mas, assim, o valor de vendas que eles já tiveram foi muito superior a 500 mil. Então, você imagina o seguinte. Eles podem muito bem ter pego o seu dinheiro, colocado lá como capital social, Social, para dizer que tem esse capital, para poder fazer novas vendas e depois tira tudo. Então, assim, toma cuidado. Entra no Reclame Aqui, dá uma olhada, vê a quantidade de pessoas. Eu vou deixar o link na descrição do Reclame Aqui. Dá uma olhada, a quantidade de pessoas que estão tendo problema com esse 1, 2, 3 enganados. Dá uma olhada e vê se você está realmente disposto a arriscar o seu rico dinheirinho. De repente, você tem um dinheiro aí e acha que, para você, ah, eu vou arriscar, quem sabe eu sou um desses que recebe. Pode até ser que você dê uma sorte e pode ser que você seja um desses que vai entrar para esse fatídico número de milhares de pessoas que já fizeram vendas, compras desse 1, 2, 3 enganados. Então, assim, toma muito cuidado. É, realmente, isso é um golpe que ele vai ficar no ar até que, realmente, a justiça resolva se manifestar e falar, ah, já está vergonhoso isso, vamos tirar. É, aqui tem um interesse muito clássico. Assim, é... Quem vai defender eles depois na justiça? É o advogado. O advogado vai fazer o quê? Ele vai pegar o dinheiro que as pessoas mesmas estão pagando. Então, assim, por isso que a justiça talvez não tenha muita pressa. Porque a máquina, tipo assim, de certa forma, vai querer consumir o dinheiro que eles estão pegando agora. Então, talvez esse seja o mistério da máquina no Brasil. Que não dá para entender muito por que tanta demora de tirar esse 1, 2, 3 enganados do ar. Porque, assim, já tinha que ter ido lá, já tinha que ter feito uma devassa, ter falado assim, ó, você já vendeu quanto? Já vendeu 100 que não entregou? Então, para. Vai entregar esse 100 aqui. Não, eu não tenho competência. Então, para tudo. Bloqueia as contas desse cara, bloqueia as contas dessa empresa. E, tipo assim, tenta devolver para o máximo de pessoas possíveis. Agora, deixa o negócio no ar. Deixa o negócio virando. E, cada dia, novas vítimas entrando nisso aí. Brasileiros, pessoas que estão entrando aí de alegre. Pessoas que entram aí no canal e depois, tipo, aí falam assim, nossa, eu não estava sabendo de nada disso. Fiquei sabendo agora dessa história. Tipo assim, eu só tinha visto na TV comentário. Eu realmente não tinha pesquisado sobre o assunto. Agora que eu pesquisei, eu vi reclamação em vários fóruns desse assunto. Mas antes eu não tinha visto. Então, assim, realmente passou da hora da justiça tomar uma atitude. Tirar do ar esse site. Acabar de vez com isso. E se você é uma das pessoas que entra aí para comentar. A não ser que você seja da família dos criminosos lá. Que aí você realmente tem alguém, tem a ganhar com isso. Que daí você é da família do criminoso. Realmente você vai entrar aqui para comentar. Ai, para mim chegou mesmo. Porque, tipo, para você vai chegar. Ele vai comprar com o dinheiro das pessoas que deram o dinheiro para ele. E vai comprar para você. Realmente, para a família do criminoso vai chegar. Agora, se não é. Então, põe a mão na consciência. Vai lá no... Reclame aqui. Dá uma olhadinha. Não pensa que você é esperto porque você recebeu. Porque, assim, com certeza, na hora que esse processo estourar, vai sobrar para você também. Porque o seu nominho está lá na hora que saiu a nota fiscal lá com o endereço da empresa. Foi entregue na sua casa também. Pode sobrar para você. Então, se liga. O vídeo de hoje é esse. Espero que evite que novas pessoas... Se evitar que uma pessoa caia nesse golpe, já valeu a pena. Compartilhe o link desse vídeo. Se alguém perguntar para você, não deixa cair nessa história. Abre os olhos. O vídeo de hoje é esse. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo.